Olá, estamos começando o ano com mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca participou de uma audiência com o Ministro da Educação Camilo Santana, representando a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A reunião foi um marco para as universidades. Em vídeo gravado para Andifes, o nosso reitor fala sobre esse momento. Estamos nesse exato momento saindo aqui do prédio do Ministério da Educação, onde nos encontramos nesse momento, junto com toda a diretoria da Andifes, a Secretaria Executiva, dessa reunião que tivemos com o Ministro Camilo Santana, o Ministro da Educação. Estava toda a sua equipe, Denise Carvalho, foi uma conversa de mais de uma hora, uma conversa aberta, frutífera, respeitosa, que marca essa retomada desse canal de diálogo dos reitores e das reitoras com o Ministério da Educação. Nessa conversa foi-nos dada, inclusive, a oportunidade de falar de algumas das nossas grandes apreensões. Foi uma conversa inicial, mas buscamos falar, sim, das apreensões da divisão dos recursos do orçamento, dado que foi promulgada a lei orçamentária na data de ontem. Aqueles recursos que ficaram alocados no MEC. O Ministro nos respondeu que, naturalmente, isso vai ser objeto de uma conversa direta, junto com os reitores, tranquilizando, portanto, toda a nossa base. Também tivemos a oportunidade de falar dos nossos receios e da nossa pauta histórica pela autonomia universitária, a qual o Ministro se mostrou completamente alinhado. Aproveitamos, inclusive, a oportunidade para convidar o Ministro da Educação para ativar na próxima reunião do Andifes, o que ele aceitou imediatamente. Saímos, portanto, dessa reunião com muita alegria, com muito otimismo, com muito entusiasmo, dessa retomada desse diálogo efetivamente qualificado e nos preparando para a reunião que todos os reitores e reitoras terão no dia de amanhã com o Presidente da República. O CIB, Sistema de Bibliotecas da UFPR, está ofertando vagas para bolsistas que atuarão na sessão de apoio a publicações científicas periódicas. As bolsas serão no valor de R$ 630,00 por 20 horas semanais, pelo período de 12 meses. São três vagas para letras português, duas para letras inglês e duas para comunicação social, design, jornalismo, publicidade, relações públicas e áreas correlatas. As inscrições serão aceitas até o dia 1º de fevereiro. Você pode tirar suas dúvidas acessando o edital pelo QR Code. O MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, recebeu o Prêmio Internacional do Quinto Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico. A premiação é uma iniciativa de implementação de projetos de atenção e articulação de políticas públicas na área de museologia, promovida entre os 22 países da comunidade ibero-americana. O Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico premia os cinco melhores projetos de prevenção de riscos aos patrimônios da região. E o MAI, UFPR, foi a única instituição brasileira contemplada pelo prêmio na edição de 2022, sendo vencedor da categoria Intervenção Pontual. Parabéns ao MAI! E o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, aqui na UFPR, está com inscrições abertas até o dia 19 de março. São oito vagas para doutorado e doze para mestrado. O processo seletivo é realizado em duas etapas. A primeira é a análise do currículo látis e a segunda é a avaliação da carta escrita pelo concorrente, que deve possuir as motivações para a seleção na vaga pretendida. Apenas o doutorado possui temas pré-definidos para a pesquisa. As inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Gestão Acadêmica, o SIGA, e o resultado sai no dia 27 de março, e as aulas se iniciam no dia 3 de abril. Em caso de dúvidas, acesse o edital pelo link no QR Code. Após dois anos, o tradicional banho de lama, comemoração dos aprovados do vestibular da UFPR, voltou a acontecer. A festa foi realizada no dia 13 de janeiro, no Campus Agrárias. Com muita celebração, música e lama, o evento contou com a participação do reitor da Universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora Graciela Balzão, do coordenador do núcleo de concursos, José Carlos Eidão, e dos pró-reitores Maria Rita de Assis César e Júlio Gomes. Além da celebração de boas-vindas aos calouros, o banho de lama também traz informações sobre as matrículas e as graduações, sendo o primeiro contato dos futuros alunos com a Universidade. E nós fomos lá conferir tudo o que rolou durante o evento. Você pode conferir os melhores momentos nos canais da UFPR TV ou pelo link na sua tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!